Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje um vídeo super especial, tá? Esse vinho aqui eu tomei junto com a minha filha no dia que ela fez 18 anos, esse é um vinho 2006, né? Então a gente tomou agora pouco tempo, na sequência vou mostrar o vídeo do que foi essa degustação, não liguem que foi depois de um churrasco, final de uma tarde inteira de churrasco, com todos, todos não, né? Com vários amigos dela, Isabela, e todo mundo já um pouco alteradinho, mas sem passar vergonha, vocês vão, segue o vídeo aí. Ah, fala lá, esse é um 2006 que eu comprei quando eu estive no Sul em 2012, e aí eu trouxe várias garrafas de lá, adorei a Pisato, trouxe, acho que eu trouxe, sei lá, umas 40, 50 garrafas de lá, mas assim, da Pisato foram umas 3 garrafas, e esse Cabernet de Salvinhão, por coincidência, estava aqui ainda. Eu fui tomando esses vinhos muito aos poucos pra deixar envelhecer mesmo. O vinho da minha filha que eu guardo pra ela é esse aqui, ó, eu vou tomar daqui uns dias e vou gravar pra vocês, que é um House of Morandé 2006. Só que como tinha muita gente, muito amigo dela aqui, ela falou, ah, abre meu vinho, abre meu vinho, eu achei esse 2006 e falei, não, esse aqui a gente vai tomar num momento mais privado. Porém, vou te falar que eu posso, olha, aqui agradou demais, esse aqui ainda é uma incógnita, às vezes esse aqui estava melhor do que esse, né? São 18 anos. Tem tudo pra estar espetacular, mas eu me surpreendi com esse cara que vocês vão ver aí no vídeo, tá vivasso, vivasso, um Pisato, nacionalzão aí, guerreiro, guerreiro, tá excelente com 18 anos. Então, quando abrir aquele eu gravo um outro vídeo, mas segue o vídeo aí da festa, tá? Ah, do pessoal, a gente tá aqui nesse ambiente, churrasco foi na outra parte da casa, mas na hora de tomar o vinho veio a maioria pra cá, um monte de tacinha aí distribuída, um lecada, um monte que nem entende de vinho, que nem, teve talvez uns que nunca tomaram vinho, mas ali só vale a brincadeira. Eu curti muito, confesso que, e depois peguei uns restinhos de taça dos outros aí pra tomar, porque, imagina, dividiu um monte de tacinha, um monte de gente que não deve ter nem gostado, deixou ali, eu falei, opa, vem aqui. Segue o vídeo, valeu pessoal! E aí, gente, não. 18 anos da Bela, um vinho 2006, né? Idade dela. Olha, filma a galera, todo mundo com uma tacinha, filma. Filma a galera. Opa. Vai, vai, vai. O que você achou do vinho? Da sua idade, nasceu com você. Não, a mãe dela, o prato também. Mais ou menos isso. Ó, não, calma. O que você achou, ó? Que espetáculo. Top. Cara, o mais legal... Quem? Tem medo, tem medo. Mas dá pra você, a gente não quer que você achou do vinho. Ó, um vinho, Vale dos Vinhedos, nacional. Vale, você tem medo, minha vida. Eu comprei esse vinho com assar em 2012, lá no Vale dos Vinhedos, quando nós fomos, da Pisato, Cabernet Sauvignon. É interessantíssimo o tanto que ele tá vivo, fresco, jovem. Um vinho com 18 anos que a maioria aqui não vai falar que é um vinho velho. E ninguém entende vinho aqui. Não, mas ele é muito novo, ele é muito novo. Um vinho que aguentaria... Então, ele tem as frutas vermelhas, tem a estribaria, tem... Tem a terra, tem a madeira... Cara, mas ele tá impressionante. Olha, espetáculo de vinho. Adorei. Viva! Dava pra aguentar mais 18. Tomar com 36. Nossa, tá... Tem o celular a ver? Ó, não tem características de envelhecimento. Tem levemente, mas ele não tem um alo alaranjado, nada, nada. Se eu tivesse comprado esfíncte, outra pessoa ia achar que ele era mais novo. Tanto que ele tá vivo. Impressionante, ó. Não parece velho, mas ele não tem aquele aspecto de esfarelento. Frutas negras, amora, mirtilo, tem chocolate, tem um café. Maravilhoso, maravilhoso. Tá muito vivo. Procurem, procurem. Vocês vão achar. Café, chocolate, terra. Fala aí, Bessie, vê se você consegue achar. Vou achar, vou achar, calma. Eu sinto apenas a madeira. Agora eu sou o tio. Madeira, tio. Sentiu a madeira aqui? Sentiu? Sentiu. Que tia. Doeu? 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 Quase nítido. Tio. Eu te perdoei, tio, hoje mais cedo, tio. Viva. Vira aí pra você a câmera, né, Dé? Vou virar pra mostrar. Você tá filmando. Viva. Viva. Cara, esse aqui é antes que eu vim, olha. Na medida certa, a V100, a V100 de vinho. Aguentou 18 anos, vivaço, vivaço. Tô impressionado, tô impressionado. Fiquei, olha. Safra 2006. Muito especial nesse momento, com o meu papo. Não tá aguardado, né? Primeira vez, tá filmando ainda? Tá. Primeira... Vem cá, vizinho. O Deco, que tá filmando, ainda não tomou o vinho dele em 2005 comigo, olha. Preciso tomar o meu vinho. Eu guardo um vinho pra cada... É isso aí, ó. Eu guardo um vinho pra cada filho, afiliado. E é a primeira vez que eu abro no dia do aniversário, cara. É verdade. É verdade. O meu não foi aqui, né? Mas vou ter que ouvir. Tá vendo? Aquele vótulo ali, né? Santa Ena, Catarina, 2005. É aquele ali que é o reservado pra mim? É. Nossa, aqui. Ali? Bom, só pra finalizar, espero que tenham gostado aí do vídeo da festa. Aliás, olha que legal, gente. Minha filha fez aniversário, esse vídeo da festa, dia 20 de janeiro. Dia... Desculpa. Ela vai ver o vídeo e vai ficar puta. Dia 21 de janeiro, que foi um domingo. Dia 22, saiu o resultado da USP e ela passou em direito na USP. Só agradecer a Deus e a ela, né? Por essa conquista, mais do que merecida. Ó, soou muito. Nada vem de graça. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vai embaixo, faz sua inscrição. Dá seu like. Ative as notificações. E ajuda os amantes do Vim a crescer. Valeu, galera. Fui.